Não, eu não sou chato, eu sou super legal. É? E quando você implica comigo? Você me acha chata, Thiago? Só quando você implica comigo. Ah, é? Mas eu te amo mesmo assim. Mulher da minha vida. Vamos embora que estamos atrasados. A gente tá muito atrasado. E aí, gente? Meu nome é Paola. Esse é o Thiago. A gente só sabe viajar. E a gente tá conferindo aqui tudo que a gente pegou, se a gente pegou. Porque a gente tá indo... Eu vou levar. Porque a gente tá indo agora pro carro que a gente alugou. A gente alugou um Kwid. Muito bom. Vamos alugar. Né? O mais barato. Vamos pegar a dona Fátima, minha mãe. Vugo minha mãe. E vamos para Kisamã. Então, no meio desta bagunça de obra... Terá um vídeo de viagem. Em 2017, eu resolvi fazer um mochilão. E desde então, eu não consegui parar de viajar. Até que... Eu cheguei e você se apaixonou por mim, né? Eu sou a Paola. Eu sou o Thiago. E aqui vamos mostrar as nossas experiências de viagem. Bora lá. Fechou tudo? Tudo certo? Lista. Lista. Esse daqui é o carro que a gente alugou dessa vez. O Renault Kwid. Dá mole pra uma olhada, não quero. Como sempre, minha mochilinha colorida. Vai lá na frente, essa comida. Que louça. Um carro muito grande, graças a Deus. Ih, peraí de negócio aqui. E ver como que vai ser isso. Espeta aqui. Vamos lá. Truste. Vamos embora. Partiu Botafogo pra pegar a dona Fátima. Que ela é retile. Que ela é retile. Que ela é retile? Que... Que... É... É... Que ela é... Etile. 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 Tá bom, ou francês. Ou... Ou François. Vocês que sabem aí o que ela é retile. Vou até nos comentários. Pra quem não sabe, o Tiago, ele já teve tempos áureos. Aham. Fiz aula de francês no segundo grau. Então, ele teve aula de francês. Tive. Numa época que, assim... Ele estudava em colégio construtivista. Construtivista. Numa época onde era isso. Porque o Tiago já... Tiago nasceu em quanto? 82. 82. 82. Peguei, mamãe. Babãe. Estamos aqui em Botafogo. Agora... Enfim, vai começar agora a viagem. Não, mas peraí. Antes eu preciso saber esse caminho. Pegar... É, bota logo isso, por favor. Qual o melhor caminho pra ir pra Niterói daqui? É pelu... Hoje é feriado, tá fechado, né? Então, vai ser Santa Bárbara. Santa Bárbara, amor. Não tem como fugir. Tá fechado o aterro. Deixa eu botar o pai dos buvos aqui. Aí você vai seguir o viaduto depois do túnel Santa Bárbara até o final que você vai cair já ali perto da rodovia. Não, mas é melhor ele botar esse negócio aí pra hoje. Kissamã, RJ. É, porque tem... Porque tem Petrópolis, né? É, tem o bairro Kissamã, né? Bota. Então, GPS já conectado. GPS. Vamos, vamos nessa. Partiu Kissamã. Partiu Kissamã. Bá, já bate o carro. Ô, meu pai do céu, Jesus, tomar conta. Era você que ia dormir. Se trouxe, mãe? Trouxe porra, né? Trouxe porrins. Claro. Trouxe porrins. Trouxe porrins. Trouxe porrins. Trouxe porrins. Temos uma parada aqui em Rio Bonito Dá uma barulheira, gente Porque a gente vai comer porque a gente almoçou Já são mais de 3 horas da tarde E a gente precisa, a gente está morrendo de fome A gente parou agora no sabor rural Deve ser caro que é beira de estrada Mas vamos nessa Vamos nessa O Thiago já foi na frente, ó Quer fazer xixi Mas me esperou E minha mãe chegando Aquele esquema de Pega seu negocinho O que você consumir e depois você paga 300 reais Ok, vai lá Aí, ó Musiquinha gostosa, nem sei se vai pegar E o almoço Que a gente deve ali Preencher a pança Bom, o pratinho aqui Deu mais de 600 reais Com certeza, sabe por quê? Está 120 O quilo O da minha mãe Muito colorido Graças a Deus Muito colorido E o Thiago está ali, ó Está ali no dele Fazendo dele Ele vai chegar aqui reclamando Com certeza Mas é isso Partiu comer E eu não consigo Esse negócio de quilo não dá certo Quer saber quanto é que deu? Quanto é que deu? 80 e alguma coisa Prato de comer Mas a gente merece Merece, né? Você, então, que está dirigindo Olha, depois disso vai te dar um sono Não, vai dar Então o meu, ó Feijão, arroz Feijão Ele não é carioca Mas também não é o preto Eu acho que é o vermelho Muito gostoso Muito bom Carne Peguei contra filé Picanha Bacalhau Pirão Eu não tenho É sem sentido, tá? Purê de abóbora E quiabo Que já está uma delícia Mamãe Pegou arroz da pinhamontese Estromonofe E batatinha preta Estromonofe de carne E batatinha preta Tiago, você precisa explicar O que você pegou Porque eu vi que é tudo Saladas em geral Bacalhau Arroz da pinhamontese E carne Maravilha, cupim Dá para dar uma garota de cupim Costela 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 E é isso Partiu comer Tá muito bom Já provei Eu vou comer aqui com gosto Comemos, hein? Quer ovo? Olha, eu vou achar ovo isso aqui, ó Ih, pior Tô falando em tataro, não O ovo Você gostava desses dois Não, eu ainda amo, mãe Tava vendo um dia Isso daqui Derreter isso daqui Colocar uva E paçoca Molhar assim Uva e paçoca Não, no vídeo Derretia Pegava esse negócio assim E derretia Mas também Cinco anos, né? Até mais Que vai durar esse véu Cadê? Cadê ele? Biscuitinho Aqui, ó Cadê? Não é esse? Não, não é que nem O que eu faço, não É, esse daqui é direito É, mano Vamos ver se acha Que é o biscuitinho lá, né? É verdade A verdade Ela tem o que fazer Isso sim Tá aqui Ela vai mandar um pacote Pois é Muita coisa que não precisa fazer Ah é? Não precisava fazer o... Lindo pra casa Não precisa Ah, não preciso? A minha mãe é que vai pagar tudo É por isso que a gente tá aqui Senão, ó Não daria certo Não, não, não É isso Pesado, hein? É o Waffle Waffle Happy Waffle É o Waffle Olha, ó Pega só Recheado de alguma coisa E olha Yoyop Cream Yoyop Cream E a gente ainda tem o que Mais duas horas ainda de viagem Mais duas horas ainda de viagem Quanto que deu? Deixa eu pegar essa notinha aí R$200 R$199,91 R$199,91 Paguei o carro Desistou? Pagou mesmo Pagou mesmo Tchau, obrigada Foi isso, anuguel do carro Você pode sair Libera ela Mãe A de que botar aí Libera ela A de que botar aí Eu quero guardar de recordação O dia que você gastou um vinho É Já sabe o nome, né? Sabor Rural Não venha que vai ficar terminal Gente A gente merece Isso mesmo A gente merece E outra E outra E outra A comida estava muito boa Estava muito boa Estava gostosa Estava boa pra caramba Gente, de verdade Eu peguei um bacalhau à nata Que estava muito bom Gente, estava muito bom A gente comeu bem Eu estou aqui satisfeita Partiu Duas horas e um minuto Então, duas horas e um minuto Pra chegar em Pissamon Tchau Tchau Chegamos, parece que está muito mais noite do que Realmente está, né Minha mãe está ali comprando Tá doida? A minha mãe está ali abrindo o portão Estrada do Correio Imperial Kissa City Chegamos em Kissa City Finalmente A gente chegou no final de semana Que tem festa aqui Eu vou mostrar a festa daqui Vamos ver, não vai dar pra fazer muita coisa A gente veio no sábado Pra voltar no domingo de manhã É uma coisa assim, bem bate-volta real Mas é uma viagem E viagem é sempre bem-vinda Oi, dona Iracy Oi, dona Paola Tá me filmando, meu amor? Estou, estou Passa por aqui Estou filmando Meu Deus do céu Que saudade Estou pensando que você estava longe, é linda Como assim longe Arrumei, arrumei Já passou um tempo A gente chegou Eita, que aqui tem moto, tem carro Gente, a minha avó, ela mora em frente O parque de exposição Que é onde está tendo a festa A feira agropecuária De Kissamã Kissamã É um município Que deve ter Uns 25 anos Ou, não, acho que ele é mais velho que eu É, deve ter uns 35 anos Mas a história dele é milenar, tá? Mas tem uns 35 anos só E essa feira, todo ano, ela acontece E normalmente ela era Antigamente ela era em junho, julho Ela era bem de inverno mesmo Agora ela está se tornando em setembro E a gente veio justamente nesse dia Ela começou ontem Aí tem hoje e tem amanhã É um final de semana A gente vai curtir o sábado um pouco A gente não é muito festeira Mentira, eu sou festeira pra caramba Mas o show hoje não me apeteceu muito, não Mas Me arrumei Vai pra festa, vai pra gandaia Tô esperando o Thiago Tô esperando a minha mãe A gente Chegou, se arrumou Se emperequetou E vai sair Minha avó não quer ir? Né? Não tem condição de andar não, né? Não, dá pra dar uma empere... Dá pra dar uma fugida Você já viu como é puxado? Inchação dócil Foi a maior recepção da minha vida Tiago, tá pronto? Tava louco te procurando Você sumiu do restaurante Tá pronto, infeliz? Caramba, a felicidade foi pro rodeio Você não vai pro rodeio Não tem rodeio Não tem rodeio Não tem rodeio, Tiago Agrocoisa É feira agropecuária Você tá o quê? No meio do agro Ou você acha que é aqui ou que é a cidade? Aqui é agro, Tiago É sete horas da manhã Mas tem que entregar o carro no dia E eu vou ter que trabalhar Eu nem vejo Meu celular tá aí Eu não tô levando o celular Ele tá lá Falei que era que não saia no máximo as dez Você que saiu daí? Não, eu falei no máximo Não, eu pensei sete, oito horas Se a gente sair dez horas daqui A gente vai ter que ir voando Eu ia começar a filmar Mas aí a minha pôr começou a fofocar Já entrou um outro negócio Todo mundo tá pronto Todo mundo tá listo Né, dona Fátima? Bora Bora Bora, Tiago Gente, olha Tá uma confusão Aqui é a casa da minha avó O parque de exposição A entrada é ali Mas aqui já começa Então assim Eu moro muito perto Então toda a confusão Todo o burburinho Tudo que acontece A gente pega O barulho de madrugada Inclusive É ruim, hein? Esse é o preço justo Dá dois, cinquenta e muitos anos Entramos Vou ter que falar gritando Não, precisa não Porque a gente tem uma pequena revista É de graça A festa A gente acabou de entrar E eu vou dar um Uma visitação A gente O Thiago já não tava fingida Desde o início A princípio O Thiago já não tinha Olha a lua Olha essa lua Prova de teste, né? Pra ver aí se Aí, Bruno Uma sul-americana Sabe? Sula-americana Mas você gosta de sul-americana? Mais ou menos Pra Bramachope Foi o que o cara falou É um pouquinho Um pouquinho pior Que o Bram Não é ruim, não Então vai dar? Já tá já bem? Não, mas pra pagar Oito nessa Eu pago dez na Heineken Prefere? É, vá Preferi, preferi Eu preferia três de noventa e nove No Império Agora a gente Tá chegando Perto dos poucos bois Que tem Infelizmente esse ano Não tá com tanto boi assim A minha tia disse Que tem onze Então a gente vai ver Os onze bois Que tem aqui na exposição Realmente só tem onze Gente Ó, três Seis Sete Oito Não, tem nove São nove Hoje eu tenho aqui Eu acho que essa é a raça dele, né? Ou é o nome da fazenda Eu não sei Mas antigamente Quando eu era pequena Eu vou colocar em algum lugar da tela Uma foto minha Quando eu era pequena É tipo de praxe Da nossa família Vir aqui E tirar uma foto da criança Da nossa família Da pequena criança Da nossa família Fazendo um carinho no boi E aí Era isso Eu tinha foto e foto Onde a minha mãe me jogava Para o boi E eu tinha que fazer carinho E ainda fazer um sorriso Ali, ó Acontecendo ao vivo A música é sempre muito linda E é sempre uma música sertaneja. Vai ser sempre nesse estilo. Você pode. Tem muita coisa para comer, principalmente petisco, a gente está passando algodão doce, lances. Tem um parque de diversões. Minha mãe quer ver a história da cana. Tem uma coisa bem cultural aqui de Kessama. Importante e secular com a cana de açúcar. Um pouco triste também. Muitos casarões do século 19. Então fizeram também aqui um stand para isso, para os caminhos do açúcar. E eles fizeram como se fosse um casarão, antigo, do século 19, para mostrar os grandes barões, viscondes e condes da cana de açúcar. do norte do Rio de Janeiro, que era um grande produtor. O Thiago teve que jogar a lata. Não podia entrar com a latinha aqui dentro. do Rio de Janeiro. Aqui é a Rota Turística Caminho do Açúcar. Acho que é uma rota que eles estão criando, para você poder turistar pelo estado do... E aí? Gente, eu estava entrando, filmando para vocês. Eu acho que o vídeo vai ter essa sequência. Eu estava filmando para vocês e, de repente, o meu irmão apareceu. Eu estou até um pouco emocionada, porque fazia muito tempo que eu não via meu irmão. Meu irmão olha só por parte de pai. Assim, família brasileira. Com histórias brasileiras. Mas o meu irmão olha só por parte de pai. Fazia muito tempo que eu não via meu irmão. E a minha mãe hoje tinha cantado essa pedra que eu iria ver meu irmão. A cidade é pequena também. A minha mãe não fez nenhum grande milagre. Ela não precisou fazer... Exatamente. Ela não precisou fazer nenhuma grande revelação. Era tipo... Se seu irmão está na mesma cidade que você. O meu irmão passou a vida toda dele morando em Rudas Ostras. Mas agora ele está morando aqui em Kisaman. E eu acabei de ver meu irmão. Vou colocar aqui a foto que a gente tirou. Meu irmão não gosta de tirar foto. Mas ele tirou uma foto comigo. E eu fiz também careta para ficar junto com ele. E a gente tem que ficar junto. E agora eu acho que vou experimentar uma cachaça. Essa foi a ponte, gente. É isso. Eu posso dar uma provinha daqui, sabe? Eu acho que vou pedir essa morango de Valdez. Olha elas aí. Sete engenhos. Licozinho. Tem Licozinho. No Carvalho. Qual delas? Eu queria provar esse do Carvalho. Você quer o do Carvalho? Eu do Carvalho. Prato é bom para fazer caipirinha. Bálsamo. Cerejeira. Não. O que? O que? O de cereja. De curiosa. Uma cerejeira. Ele esqueceu. Eu vou ficar melhor. Vai, vem cá. Você quer um morango de Valdez? Vamos lá. Ai, uma delícia. Olha. Gente, boa. Ops. Perfumada. Perfumada. É mais perfumada. É perfumada. Mais levinha. Eu acho que eu gostei mais dela de cereja. Eu acho que eu gosto mais de cerejeira. Cerejeira. Ah, porque a cerejeira não é a planta da cereja? A árvore da cereja. Vai tomar o seu, não? Tá feliz? Tô. E a minha mãe, ela fica ali, ó. Como se ela estivesse triste. Solitária. Sozinha. É solidão ou é solitude? É desejo. Desejo. Essa aqui já é outra cachaça, moda de ziola. Tô. 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 da festa. Vai pra algum brinquedo? Não. Nenhum? Tivoli Park. Quem é do Rio de Janeiro vai saber quem é Tivoli Park, mas e quem não for? Tem que cantar, tem que cantar. Quem é do Rio de Janeiro que vai saber? Beto Carreiro, Beto Carreiro. Aí realmente é um orgulho mais geral. Mas ó, tem montanha russa, aquele minhocão. Gente, vocês lembram daquele minhocão? Quando eu era pequena eu ia nesse minhocão. Era o melhor... Play City, Play City. Play City do Norte Shopping. Play City, né? Bate-bate, clássico Bate-bate. Esse minhocão é pegado. Porque tem o terror. Você não gosta? Não tem o terror, não. O samba... O samba tá... O samba tá... Tá samba legal. Gente, olha isso, pô. Olha isso. Meu Senhor Jesus. E se alguém bonita, vai na tua cara. aqui também, ó... Aqui também, ó... O surf... O surf... O surf... Ali tem o barco pirata, uma montanha russa... Gente, tá bem radical. Tá bem radical esse parque. Tá bem radical. Tá completão. Olha lá, pôr os penteiros lá pra dentro. Ó, vamos ver como é que eles vão sair. Será que a gente vai levar ou não pode se tomar? Ali é peito? Ó, ó. Vai lá, agora, agora, agora. Não caiu fora. Foi mais rápido do que hoje. Foi. Eu acho que é sem graça, hein? Pode ser também, que eles já foram várias vezes e por isso que não tem mais graça. Tanto é que os outros ficaram parados lá no meio do caminho. Tivendo rápido. Agora que chegou. Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá cagada. Tá cagada. Oi, gente. Tá uma cagada no negocinho ali? A gente veio até aqui, o tirou algo e a gente comprou 15 munições. O projeto perfeito com aerodinâmica perfeita feita pra você se foder. A gente tem uma missão e essa missão é acertar alguma coisa. Né, Thiago? Thiago é atirador de elite. Aham. Thiago é sniper. Thiago é sniper. Dois, dois, três. O que a gente vai escolher, Thiago? Você que é bom. Será que pode comer é... barear? Já? Não sei. Essa daqui tá boa, essa daqui tá bonita. Essa daqui tá bonita? Essa espingarda? Aperta aí, aperta aí pra ver se dá. Ai, amor, você apertou meu dedo. Tá bom. Então, vamos nessa? Como é que eu ponho? Assim mesmo? Agora soca a pólvora em cima. Tô de sacanagem. Quem vê assim acha até que tiradora de elite. Olha aí. Ó! Tem que cair. Tem que cair no plástico. Você fodeu. Não, tem que cair no plástico. Tem que cair do plástico? Tem, ó. Tá escrito. Só vale caindo no pano. Ah! Mentira! Tá escrito ali, ó. Vale caindo no... Você deu bem, mas não caiu. Caiu? Tenta de novo, bebê. Gente... Alça e massa de mira. Sabe o que é isso? Não sabe não, né? Não, não sei. Eita. Pô, no teto? Você quer acertar o teto? Até que tá indo reto, hein? Você que é ruim. Eu sou ruim? Eu acabei de primeiro o bagulho, Thiago. E por que você não ganhou? Porque não caiu. Então não adiantou nada. Não adiantou nada. É que isso tá de uma maneira que não vai fazer a gente derrubar, porque ela deve ficar prata. Bala. Bala não. Projétil, munição. O ET não adianta. Tu sabe disso. Você foi bem. Você acertou ou nada? Não adiantou nenhuma vez, não? Eu vou. Tô esperando. Você acertar alguma coisa aí. Mas eu acertei já alguma coisa. Essa aqui é foda, entendeu? Faz o simples. Se eu acertar a squeeze, vale a squeeze? Sei lá. Não sei nem o que é squeeze. Ah. Eu nem sei se isso é squeeze. Eu tô cego. Eu não sei nem o que você tá falando. Essa aqui é minha última. Eu acertou. Acho bom você acertar alguma coisa. Não é isso que vai fazer a diferença, não. Ih, rapaz. Teve até... Olha o procedimento. Olha o procedimento da pessoa. Caraca, só a gente. Acertou o quê? Nada. Como é que a pose não faz a menor diferença? Você pega o negócio assim. Ó, tá vendo que tá zoado aqui, ó? Vai te foder. Vai te foder. Vai te foder. É isso aqui que vai fazer... Um negócio reto. Talvez. Olha. Nem olha a mão de mão. Faz assim, ó. Ela tem uma mirazinha. Não adianta nada? Bicho médio, bicho pequeno ou bicho grande? Bicho médio. Bicho médio. Bicho médio. Bateu, não bateu? Não bateu nele? Eu não vi, eu não vi. Acho que bateu, mano. Tentar recuperar os 20 mil reais. Meu irmão, o cara deve colocar um chumbo de 30 quilos. Tu acha que vai derrubar alguma porra? Não. 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 Vai pra qualquer lugar. Menos pra onde que tu quer, mano. Se você mirar no nabocinho, não ia. Não ia correr nenhuma. Acabei de mirar. Você derrubou? Sei lá. Acho que sim. Porra, que beleza. Não tava nem escrito que era isso. Olha o que o meu amor ganhou pra mim. Você tinha derrubado mesmo, amor? A gente vai ver na chumagem se você realmente derrubou. Eu não vi você derrubando nada. Falta ali uma caixa quase caída. Cara, eu não vi você derrubando nada, Thiago. Mas olha o que o meu amor ganhou pra mim. Foi o pirulito mais caro da nossa vida. Vou derrubar aquela caixinha. Já tá derrubada. Ó. Ela bateu que nem no índio. Eu nem vi pra onde foi, né? Pode falar. É verdade. Ui, viu o up ali, ó? Caiu o up ali, ó. O up? O up ali, ó. Caiu, mas não caiu. Olha lá onde é que parou. Aham. A munição lá em cima. Atenção. Um pirulito. Eu devia ter tentado ir com a pistola. Você acha que iria melhor se você tivesse tentado com a pistola? Não vai fazer a menor diferença. Vai pra qualquer lugar mesmo. Pelo menos a gente se divertiu. Você se divertiu? Eu me diverti. Eu não. Ó. Recebi aqui a sobremesa. 20 reais o pirulito. 20 reais a sobremesa. Mas a gente já curtiu um pouco e foi divertido. Tiago curtiu atirar. Pô? Que curtição. Ah, não foi não. Não curtiu. Foi, foi, foi. Ficar tomando volta de brinquedo de parque de diversão. Ah, melhor coisa. Igual aquele que tu aposta nos cavalinhos, um negocinho. Melhor coisa é tomar volta de brinquedo de parque de diversão. Cheguemos. Sem morrer ninguém. Estamos aqui no restaurante, a gente chegou no Rio. Já fizemos toda a viagem. Eu não filmei nada. Porque o Thiago, ele estava, a gente vai chegar atrasado, a gente vai chegar atrasado. Chegamos só uma hora atrasado. E a gente vai pagar mais e não sei o que, então a gente veio voado, o Thiago voou. Uma viagem que normalmente é quatro horas, ele fez em duas horas e meia. Mentira. Mentira, a intriga não foi no sol. A gente chegou pela 9 e 45, chegamos aqui em 1 e está acertado. Não está acertado não. Dirigiu muito bem. Três horas. Tempo que pagou a dar. Então é isso, três horas de eu chegar aqui. E terminamos a nossa viagem amanhã. Semana, trabalho, tudo. Voltando ao normal. Então o vídeo de hoje termina por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, que é muito importante pra mim. Se inscreva nesse canal. Tem muitos vídeos de viagens e terão muitos vídeos de viagens. E agora de construção também, de obra. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.